Boa tarde, Jamil, como está você? Tudo bem? Oi, Júcio, boa tarde, estou bem, obrigado, desejo que você esteja bem também, bem como todos aqueles companheiros e companheiras que estão nos vendo ou nos ouvindo nesse momento. Com certeza, Jamil. Não precisamos ficar aqui apresentando o Jamil, mas por uma questão de formalidades, o Jamil é o secretário-geral aqui do sindicato, porque a base é imensa, pode ser que alguém ainda não a conheça, o Jamil. E o Jamil, além de secretário-geral, ele é um trabalhador, a sua origem de fábrica é da Volkswagen, e ele coordena a empresa, juntamente com os dirigentes que lá estão, nós temos mais um número de diretores que o Jamil vai poder depois nos colocar aqui, que no momento não tem o número ao certo, mas ele informa isso na sequência, esse dado na sequência. E na sexta-feira passada, agora, o Jamil esteve com uma pequena delegação, ele também vai aqui passar para nós, quem compôs essa delegação, fazendo uma reunião muito importante naquele município, porque nós sabemos que neste momento, São José dos Pinhais, a região da Grande Curitiba, que está sofrendo o maior impacto pela pandemia do Covid-19. Infelizmente, os dados nos apontam que a pandemia já está chegando às fábricas de uma forma mais efetiva. Então, nesse momento, o sindicato traçou uma estratégia de ir aos municípios para poder fazer cobranças e fazer com que cada órgão municipal faça a sua parte em relação à segurança dos trabalhadores. Então, é com você, Jamil, eu quero que você nos conte como foi essa reunião, sobre o que vocês abordaram e quem estava lá com você. É com você, Jamil. Entendi, senhor. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente estar informando toda a nossa categoria, sobre os acontecimentos e o trabalho que o sindicato vem desenvolvendo. Recordando que, no início dessa pandemia, lá no início do mês de março, o presidente Sérgio Butchka e toda a diretoria colocaram à disposição dos municípios, a toda a estrutura nossa do sindicato, que as cidades, as administrações públicas, digamos assim, o poder público, a Secretaria Estadual de Saúde, pudessem utilizar a nossa estrutura para organizar o combate à pandemia. E aqui em São José dos Pinhais não foi diferente. Nós também colocamos a nossa subsede aqui de São José, que foi fechada ao público, mas foi colocada à disposição do município de São José dos Pinhais, para que eles pudessem utilizar essa estrutura nossa para fazer esse trabalho aí, organizar uma estratégia de luta contra a pandemia. Inclusive, já fizeram diversas reuniões na nossa subsede, e por último, agora, estamos conversando com eles, eles fazerem o trabalho, utilizar a nossa sede para um trabalho administrativo da Secretaria Municipal de Saúde aqui em São José. E aí, é claro, como você bem disse, São José dos Pinhais é uma das cidades da região metropolitana onde tem aumentado consideravelmente os casos do Covid-19, certo? É um município que tem mais de 300 mil habitantes, temos diversas indústrias aqui, em especial duas montadoras, certo? E com o aumento da pandemia, esses casos estão chegando nas fábricas, como já foi noticiado pelo sindicato. Infelizmente, tivemos a fatalidade com um companheiro nosso da Renault, que acabou perdendo a vida vítima do Covid-19, certo? Mas, nas fábricas aqui da região, nós temos a informação de que os casos têm aumentado, né? Acompanhando esse aumento de casos, digamos, em toda a cidade, em todos os bairros e tudo mais. E aí, nós fizemos uma reunião na semana passada, aqui junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde esteve presente o doutor Zurê, que é o nosso coordenador técnico, digamos, do sindicato para a área de saúde. O companheiro Tainha, que é o nosso dirigente sindical aqui, o diretor executivo, responsável pela negociação com as empresas, e também é que faz essa articulação entre os sindicatos metalúrgicos e os órgãos públicos aqui de São José do Pinhais. Nós tivemos presente o companheiro Jamaica, que ele é do Departamento de Saúde do Sindicato, e também foi eleito recentemente presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui em São José do Pinhais, onde a gente esteve discutindo com eles essa questão do aumento dos casos do Covid e o que os órgãos públicos têm feito com relação a essa questão, certo? Então, o que nos informaram é que eles têm feito fiscalizações às fábricas aqui em São José do Pinhais, visitando as fábricas, em especial aquelas que nós temos solicitado fazer a fiscalização, até para observar se estão cumprindo os seus protocolos, certo? E aí eles nos disseram que eles não tinham colocado, não colocavam no relatório deles a quantidade de casos por fábricas, mas é que eles vão, a partir de agora, colocar isso no relatório para facilitar também o nosso conhecimento. É claro que eles fizeram aí um pedido para que a gente também conscientizasse os trabalhadores e as trabalhadoras da importância da prevenção, não só na fábrica, mas também em casa, no bairro, evitar sair de casa, mas se tiver uma necessidade extrema de sair de casa, como ir a um supermercado, uma farmácia, é que as pessoas evitassem mais que uma pessoa e que tomassem todos os devidos de cuidado, porque mesmo que na fábrica tenha todo o trabalho de prevenção através de um protocolo, mas se as pessoas não tiverem o cuidado quando estiverem em casa, quando estiverem saindo na rua, eles vão acabar se contaminando no vírus e levando o vírus para dentro da fábrica e contaminando outros trabalhadores e outras trabalhadoras. Então, o sindicato também está preocupado com essa questão, daí veio de encontro essas informações junto à secretaria, foi uma conversa muito boa, eles colocaram à disposição do sindicato, agradeceram a nossa participação para a gente poder estar contribuindo também nessa luta, porque a pandemia atinge todos indistintamente, certo? Então, todos nós temos que estar preocupados com a situação, certo? Então, hoje, onde os condos que estão lotados, está lotado para o mais rico, para o mais pobre, está lotado para todo mundo, e aí ninguém acaba tendo atendimento a não ser aqueles que já estão ocupando as vagas. Então, é preciso muito cuidado, porque até então, as vítimas a gente sabia de números, olha, tem tantos casos que foram contaminados, quantos mortos, a partir de alguns dias para cá, essas vítimas estão sendo nomes, já são pessoas conhecidas, são amigos, são pessoas da família, são colegas de trabalho, certo? Então, o vírus está se aproximando cada vez mais. Então, a situação tem se agravado consideravelmente, em especial aqui nos estados da região sul, cresceram demais nos últimos dias, nas últimas semanas, mesmo com as medidas adotadas pelo poder público, os casos têm aumentado. E aí, nós estamos discutindo estratégia de como fazer esse enfrentamento, mas é preciso, principalmente, que as pessoas se conscientizem disso, certo? Que não é porque chegou no final de semana que o mercado está fechado, o shopping está fechado, então eu vou para um parque da cidade. Ora, se tem aglominação no parque, o risco de contaminação também é grande. Então, o pedido é que as pessoas realmente pacifiquem em casa, por mais que seja difícil, por mais que já esteja sendo estressante, mas é necessário fazer, porque o risco de se contrair o vírus e depois, talvez nem saiba que contraiu o vírus e acabar passando para outra pessoa, ele é grande e aí a gente não consegue combater e diminuir os casos e aí, cada vez, o poder público tem que tomar medidas mais restritivas e, claro, acaba estressando mais a população, mas é preciso tomar alguma medida para conter essa contaminação do vírus. Certo. Então, Jamil, eu vou te fazer uma pergunta rápida aqui agora, porque eu sei que vocês também tiveram atividades em algumas fábricas localizadas, em São José dos Pinhais, no pique da Volkswagen, tá? E depois eu ainda quero fazer mais uma pergunta para você sobre a questão global da pandemia. Mas nesse momento, eu queria que você descrevesse para nós aqui que atividades sobre segurança de trabalho vocês desenvolveram na última semana exatamente nas fábricas do pique da Volkswagen. Então, Gil, nós tivemos, na sexta-feira, essa reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de São José e Vigilância Sanitária, mas na véspera, na quinta-feira, nós tivemos uma reunião com o médico, o doutor Rodrigo, que é o responsável por administrar essa questão de saúde do PIC, inclusive empresas fora do PIC, como a FPK, que é uma empresa que está fora da... que não é da nossa base de representação, na verdade, o dono da empresa agora, eu acho que é PrimeSolid, se não me falha a memória, que não é da nossa representação, mas que, como ela é de frente com o PIC, o doutor Rodrigo também é o responsável por essa cara de saúde dessa empresa, bem como a empresa Geitec, que também fica próxima do PIC. E aí nós tivemos discutindo com ele, principalmente, novamente estava o doutor Zurê, o companheiro Jamaica, o companheiro Tainha, que é o diretor responsável pela negociação das empresas do setor de autopecia, o companheiro Célio, que é o diretor responsável nosso ali pelo PIC, o diretor local lá, que ele é empregado da ICMP, e aí tivemos lá discutindo com o doutor Rodrigo a questão do nosso protocolo, se ele está sendo aplicado, aquele protocolo que a gente sugeriu para prevenir os trabalhadores com relação a essa questão da prevenção. E o doutor Rodrigo nos explicou toda a política que vem sendo desenvolvida, certo? E em alguns momentos que nós temos cobrado, em especial a questão do grupo de risco, colocando como a obesidade, como um fator do grupo de risco, o qual ele acatou e está sendo aplicado no protocolo, que até então não estava, certo? E aí que ele está aplicando, ele agradeceu ao sindicato pelas sugestões, pelas orientações, certo? Que o sindicato tem proposto com o protocolo, para a gente fazer um trabalho em conjunto, para fazer o enfrentamento em conjunto dessa questão da pandemia. Então, estão também adotando todas as medidas lá, restritivas, restritivas, para evitar que os trabalhadores sejam contaminados lá. Mas, apesar disso, ou melhor, além disso, também tem conscientizado os trabalhadores e as trabalhadoras fora do ambiente de trabalho, para que em casa, na comunidade, que eles também tomem todos os cuidados de prevenção para evitar a contaminação. Então, no nosso entendimento, foi uma reunião muito produtiva, no sentido de buscar estabelecer critérios para evitar que essa pandemia continue aumentando, como está acontecendo, a cada dia que a gente consiga conter isso. E que ela passe a diminuir os casos diários, semanais, para que a gente possa chegar à conclusão que estamos tendo controle. Porque, até o momento, a situação ainda não está a controle, ainda não chegamos no pico dessa contaminação. Ok, Jamil. Eu tenho uma pergunta agora, mais global, com você. Nós percebemos, infelizmente, que, de forma global, as nossas empresas, que ficam fora do país, evidentemente, elas estão aproveitando esse momento da pandemia, de dificuldades, fragilidades, falta de insumo, para fazer a sua reestruturação, que, em última escala, ela está chegando a algum tipo de desemprego. E, no momento, é a pauta, é a grande bandeira do sindicato, que é lutar bravamente para garantir cada posto de trabalho. E eu queria que você fizesse aqui uma avaliação, você que vem lá da Volkswagen, nós temos notícias aqui das demais, já entrevistamos os demais diretores. Como que está a Volkswagen em relação a essa reestruturação global? Bem, Gilson, nós temos aqui que deixar bem claro para os trabalhadores, para as trabalhadoras, que é natural do sistema capitalista, aproveitar as crises econômicas, que o sistema capitalista, ele vem de crise em crise, são ciclos econômicos. E, no momento de crise, é o momento que as empresas se aproveitam para fazer a reestruturação e obter mais lucros, digamos assim. Então, no momento de crise, normalmente, os trabalhadores ficam mais pobres, enquanto os ricos ficam mais ricos. Isso é uma situação natural do sistema capitalista. E, agora, como não poderia ser diferente, como nas outras crises, as empresas aproveitaram o momento para fazer a reestruturação, agora, na crise econômica e também sanitária, que a crise econômica é oriunda da crise sanitária, as empresas têm aproveitado o momento para fazer essa reestruturação. Na Volkswagen, a gente ainda não discutiu o assunto, não discutiu a reestruturação, em especial nessa fábrica daqui. Nós temos um acordo de cinco anos que vai até agosto do ano que vem, agosto de 2021, e ainda não discutimos. Mas nós sabemos, nós temos ciência, a empresa vem se manifestando aos poucos, seja através da imprensa, seja através de algumas reuniões com o sindicato, dizendo que a demanda por produção caiu para o setor automotivo. E é óbvio, a previsão é que, este ano, a demanda de produção seja em torno de 40% inferior ao ano passado. Porque, embora nós temos aqui a garantia de emprego dos trabalhadores até o ano que vem, mas é difícil suportar uma queda tão brusca. E aí, claro, nós temos ferramentas de flexibilidade, só não sabemos se essas ferramentas que nós temos serão suficientes para a gente ultrapassar a esse período. Mas, caso a empresa entenda que não, provavelmente será aberta uma discussão com o sindicato para apresentar outras alternativas. Mas, no momento, não temos nenhuma discussão com a empresa a esse respeito, a não ser ouvir o que o presidente do Brasil, da Volkswagen, tem falado na imprensa. E ele disse que a Volkswagen ainda tem fôlego para aguentar mais um tempo. Embora ele tenha se mostrado muito preocupado com a questão do setor de autopeças, com os sonhos de sedores, e que eles estão pedindo lá, junto ao governo, para o governo interceder nesses setores, porque tem algumas empresas já em estado de falência, que é preciso ter investimento, disponibilizar crédito para essas empresas, para que elas consigam sobreviver a esse momento difícil que estamos passando. Que bom, Jamil. Você mostrou as notícias que é o que o chão da fábrica está precisando nesse momento. Nós precisamos realmente de esperança, de empresas que nos dizem que têm fôlego, para que a gente possa respirar aqui no chão de fábrica. Mais alguma mensagem para a nossa categoria, Jamil? Assim, Gilson, dizer aos trabalhadores, toda a nossa categoria, que o sindicato não tem se furtado de discutir os problemas que nós estamos enfrentando. Esse sindicato, nos momentos de crise, tem se fortalecido no sentido de fazer o enfrentamento dos problemas. Nós nunca fugimos dos problemas, e esse é um dos problemas mais graves que nós estamos enfrentando, mas nem por isso nós desanimamos ou nós ficamos em tristecidão. Pelo contrário, nós estamos fazendo o enfrentamento, vamos à luta, vamos buscar alternativa, estamos discutindo com as empresas que nós queremos preservar. Em primeiro, a vida e a saúde dos trabalhadores. Em segundo, o emprego e a renda dos trabalhadores. Então, nós temos feito a nossa parte, buscado não só junto às empresas, mas também ao poder público. Nós temos feito a nossa parte, se empenhado ao máximo, e não contando se seja dia, se seja noite, se seja no meio de semana ou seja o final de semana. Nós temos trabalhado, na verdade, incansavelmente, todos os dias, discutindo esses assuntos de interesse dos trabalhadores. que você falou agora, eu tenho comentado muito aqui com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que nada mudou, aliás, ficou mais próximo, porque o Zoom, agora vocês fazem reuniões a qualquer hora, a qualquer momento, como esses dias chegaram a avançar quase à madrugada, discutindo com uma determinada empresa. E eu sempre falo com nossos trabalhadores aqui, sabe, Jamil, que mesmo na quarentena, os trabalhadores do sindicato, todos em home office, todos à disposição, porque nunca foi tão importante nós ficarmos juntinhos, grudados, trabalhadores e sindicatos. Isso é verdade, Gilson. Eu agradeço muito a sua participação aqui, Jamil, até a próxima e tenha um bom final de tarde, boas negociações, boa semana. Fica com Deus. Falou, Gilson. Obrigado aí e desejo também a todos os trabalhadores da nossa categoria que se cuide e tenha muita saúde. Obrigado. 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 Obrigado.